Tem moda se abrindo para o nome dele, Senhor de Deus. Eu vejo uma obra de macumba, nessa obra de macumba, é para poder destruir os dois. Tem coisas que passam na tua cabeça, por um nervoso grande, que depois você simplesmente sozinha fala, meu Deus. E se eu estou inventando alguma coisa, só pode me desmascarar na frente, tudo voa aqui. Deus manda te dizer, Ele te entende, Ele sabe o que acontece. A bênção é muito grande na vida de vocês. Hoje o Senhor está unindo mais ou menos na vida de vocês. Eu vejo uma perda que aconteceu, mas o Senhor está entrando com restituição hoje. E foi uma perda grande, agora que eu vou me reclamar a bachária. Eu faço a revelação que eu vou me arrepiar todo. E eu vejo na hora a obra de macumba sendo estreita. O Senhor mostra pra mim, cidade de Catanduva, em mil metros brilhada. O Pai do Chiqueiro, que tem por nome na terra. Por Márcio, que recebe até mesmo. O lixo da mata, hoje Deus está entrando lá no terreiro. E foi de fora da rua, e foi de fora da terra. E vai mostrar pro Pai do Chiqueiro que é Deus. Aleluia! Deus me deu até o nome do Pai do Chiqueiro, Márcio. Deus me deu até o nome do Pai do Chiqueiro, Márcio.